E eu queria contar agora pra vocês que esse salgadinho que a gente pode encontrar, a receita, na verdade, pode ser encontrada em livros de cozinha judaica, ele era o salgadinho das coisas que a minha avó materna fazia, a minha avó Sara, coisa que eu mais gostava. Ela era ótima na cozinha, fazia massas, doces e salgados, esse era o meu preferido, por isso que eu tentei aprender, com a ajuda da Marília, minha esposa, a fazer isso. A gente vai usar 350 gramas de farinha, 150 gramas de maisena, uma colher de café de fermento, duas pitadas de sal e 50 gramas de semente de papola ou muna. Vamos usar também, uma cebola grande picada, um ovo, 50 gramas de manteiga partida em pedaços, meio copo tipo americano de água e meio copo tipo americano de azeite. Eu vou começar então misturando os ingredientes secos, a farinha, a maisena, uma colher de café, uma colher de café de sal, uma colher de café de fermento e as 50 gramas de manteiga partida. Agora que eu já misturei bem os ingredientes secos, eu vou juntar os molhados. Começar pela cebola picada. Agora, com a ajuda da Marília, que já me trouxe uma colher grande, o ovo. Obrigado, Mar. Agora, o meio copo de azeite. Vou juntar só um pouquinho de água, não todo meio copo, às vezes não precisa dele inteiro. E a manteiga em pedaços, eu vou juntar por último e vou amolecer um pouquinho mais ainda. Vou partir ainda em mais pedacinhos. Depois de ter juntado todos os ingredientes aqui, eu estou agora montando, fazendo uma massa, com eles todos. Ela tem que ficar homogênea e maleável. Como está difícil eu conseguir liga em toda essa massa, tem uma parte um pouco seca demais, eu vou colocar então um pouquinho mais de água, um dedo a mais de água. A massa ficou assim, né? Ela está homogênea, está maleável e a gente nem precisou usar todo o meio copo de água, porque conforme a gente vai trabalhando a massa, a cebola solta um pouquinho de umidade, a manteiga também. Então, com esse cuidado em relação à água, a gente chega no ponto ideal da massa. Agora vamos abri-la. Marília polvilhou a nossa mesa com um pouquinho de farinha, para evitar que a massa grude, né? E eu estou abrindo. Vocês podem ver, ela fica assim, cheia de buraquinhos, efeitinhos, mas isso é super normal. Obrigado, Marília. O importante é abrir na espessura que a gente quer que o biscoito fique depois de assado. Olha, depois que eu abri nessa espessura, estou mostrando aqui o meu dedo para vocês terem uma noção dela, eu vou então começar a cortar desta massa os biscoitinhos. Eu uso esse copinho, assim, de licor, como forma para tirar um biscoitinho arredondado. Então eu faço assim. E aí eu pego esse biscoitinho e coloco aqui na forma que vai levar ele para o forno. Eu vou colocar, então, todos os biscoitinhos aqui nessa forma. Essa forma não precisa ser untada. E enquanto eu estou cortando os biscoitinhos e preenchendo a forma, eu já estou aquecendo o forno, que vai receber os biscoitinhos a 220 graus, aproximadamente. Eu já enchi uma forma com salgadinhos. Já estou começando a preencher a segunda. Vocês estão vendo aqui, sobra um monte de pedacinhos de massa. Quando eu acabar de tirar os biscoitinhos desse resto aqui, eu vou juntar todos esses cantinhos, fazer de novo uma massa, abrir e recomeçar o trabalho de tirar os biscoitinhos dela. Vocês podem ver aqui mais ou menos a quantidade que a gente conseguiu fazer. Nós vamos agora colocar as formas no forno, 220 graus. Ele fica pronto em pouco tempo, 10, 15 minutinhos no máximo. Tem que ficar olhando para ver se ele já está assim, mais ou menos, dourado. Aí é o ponto de tirar. Bom, olha, já tiramos os salgadinhos do forno. No final, como nós colocamos as três formas juntas, eles ficaram uns 20 minutos, mais ou menos, no forno. Esse é um ajuste que cada um pode fazer. Eu vou deixar agora eles esfriando um bom tempo aqui, antes de guardar num pote de vidro. Se a gente guarda muito cedo, com eles ainda quentes, eles amolecem. Então, para ficarem mais crocantes e durinhos, deixa esfriar bem e só depois você guarda num potezinho de vidro. Vou provar um, parece uma delícia. Queria agradecer, então, a ajuda da Marília, que fez as coisas difíceis, como quebrar o ovo, ligar o forno. A ajuda da Dália, Oradalinha, que está filmando esse trabalho. E o apoio inestimável da CIMA, que foi quem deu 50 gramas de imuno para a gente poder fazer essa receita.